Pois é, é um prazer muito grande estar apresentando para vocês o meu mini hibisco, ou por que não falar, é o hibisco havaiano, né? Esse hibisco, ele é coral, ele é dobrado, tem várias pétalas. As suas folhas são maravilhosas, tem um brilho espetacular, muito linda as folhas, um verde maravilhoso. Isso aí, a titia linda procura botar um rico solo nesse hibisco. Como é que eu faço? As minhas folhinhas secas, da minha jabuticaba, das minhas outras plantas, eu misturo com a terra, com casca de ovo. Ela fica uma terra rica. E essa terra também tem um lado que ela tem uns minhocas já. Mas quando eu vou plantar esses hibiscos, eu coloco uma terra que fique bem drenada e não esqueço de botar também um pouquinho de esterco de boi. Eu gosto muito no hibisco, porque hibisco é uma planta perene, dura muitos anos, entendeu? Sabendo cuidar, ela dura muito. Pena que ela não está aberta. E essa aqui também é um hibisco da mesma cor, mas ele não é dobrado. E você pode ver que a folha é diferente. Olha como a folha aqui é. Olha essa aqui. Mesmo pequena, ela se torna diferente. Não entendemos por quê. Porque isso aqui é coisa da criação de Deus. Ele é que fez esse projeto maravilhoso. Está vendo? É uma planta que eu uso até para fazer em condomínio onde tem muro, onde tem cerca baixinha. Eu uso entre uma casa e outra, esse hibisco, porque fica muito lindo. Mas eu sempre procuro, umas duas vezes no ano, de dar atenção à terra. Olha aqui o esterquinho. Está vendo? Não sei se vocês estão vendo o esterquinho. Está vendo? Então você vai ter uma planta, ou seja, um hibisco, que ela sempre vai florir. Por quê? Porque ela é rica em matéria orgânica, porque decompõe as folhinhas todas. Ah, e além disso, eu vou na oficina, na serra, e pego aquelas fitas de madeira e também coloco na terra. Eu mesmo corto, faço elas em pedaço, coloco para que ela enriqueça também a terra. Não esqueça, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar meu like, de comentar, porque comentário ajuda muito. E se gostou, inscreve-se. E se gostar, se gostar, se gostar, se gostar, se gostar, se gostar de dar meu like, de comentário, se gostar de dar meu like. toda repicadinha. Que coisa linda, né? Olha o vermelho, é maravilhoso. É diferente dessa folha aqui, ó, tá vendo? Ela não é repicada como essa aqui é. Brilhosa, olha como dá brotos, tá vendo? É diferente dessa aqui também, o grande projetista. Quem é o grande projetista? O nosso criador, aquele que nos fez e que fez essa belezura com cores diferentes pra termos prazer, satisfação e ter oportunidade de usar bem a nossa visão. Usar naquilo que nos dá prazer, né? Então, tá bom. Não esqueça do like, não esqueça que Titia Linda precisa de comentários, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de todos. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.